Oi people, tudo bom com vocês? Bom, hoje é o primeiro vídeo do canal, né? Eu estou nervosa, estou nervosa, estou nervosa Mas enfim, hoje eu vou ensinar pra vocês A fazer um Vine no Capcult Vai ficar um pouco merda, porque eu ainda não sei mexer nele, né? E eu vi tutoriais no YouTube e não tem Porque é simples mexer nele, né? Mas enfim, eu vou ensinar vocês a fazer um Vine E é isso Chega de enrolação A gente faz aquela divulgação, né? Então, eu tenho esse... Eu tenho esse FC da Chivane, da Sabe, do Noinara, de Afins Se vocês puderem estar seguindo lá, eu posto coisas legais Mais divulgações Eu também tenho uma FC da Solf, então se vocês puderem ir lá Ajudar daquela força, sabe? E ela está agradecendo Enfim, gente, eu ensino a vocês a fazer o Vine e a capa Mas eu acho que vai ficar muito grande E eu odeio o vídeo grande, porque me irrita Não dá... Ah, odeio Então, eu vou ensinar vocês a fazerem só a capa Que é assim Olha a capa que eu vou ensinar a vocês a fazer Ai, meu Deus Ah, eu penso ali, pronto Olha, ela é assim, ó Tá bom? E... Ai, meu Deus do céu Pai, não sei mexer nisso, não E ela é assim, ela é bem, bem, bem simples Mas a minha amiga pediu pra mim, né? Ensinar ela E aqui estou eu, amiga Inclusive, vamos divulgar a FC da minha amiga Porque, assim Aqui, a FC dela é perfeita, maravilhosa Tudo pra mim, entendeu? Os velhos delas são só Deus Ih, calma aí E aqui ela me pediu pra mim fazer a capa Então eu vou ensinar vocês a fazer a minha capa E é isso, chega de enrolar, só vamos logo pro vídeo Bom, se vocês escutarem sons no fundo Sorry Vocês que lutem A gente vai entrar no PixArt, né? Meninas e meninos Esperar entrar aqui Ah, antes vocês vão Ou no PixArt Não, que PixArt É... Ou vocês vão no Pinterest Pinterest não sei como vocês falam, enfim E pesquisam tijolos E aparece lá Ou... Eu não sei Ou vocês acham aí uma foto de tijolo, entendeu? Mas enfim, vocês podem fazer com a cor que você quiser, né? Eu apitei a fazer com a branca Aí a gente vem Recorta Tá vendo? Aí a gente vai adicionar as fotos que a gente vai usar Bom, eu adicionei essas duas fotos aqui da Chivone Perfeita, maravilhosa e assim E eu vou tentar explicar, gente Porque eu só tô com uma mão E é complicado Bom, eu apinei que... Eu apinei, né? Eu decidi que a ordem vai ficar assim Essa daqui vai ficar na frente E essa daqui vai virar a figurinha Aí a gente vem Vem recorte Vem pessoal Gente, lembrando que essa capa não é muito personalizada, né? Mas, se vocês quiserem que eu faça de outro jeito Eu vou gravar, né? Olha Quem vai comentar nos meus primeiros vídeos? Mas enfim Eu vou gravar outros tipos de capa E espero muito ajudar vocês Então se eu ajudar vocês, cara Comente aí embaixo, por favor Não vai morrer E é isso Bom, eu coloquei lá a borda branca E ficou assim, né? Gente, é muito fácil de fazer isso Não tem maior complicação Aí a gente salva aqui a foto Simplesmente só isso Eita Gente, eu sou bem aleatória Gente, eu sou bem aleatória Então me desculpa de verdade Ai, se eu sou bem aleatória E fico enrolando o vídeo Mas é só pular E é isso Gente, eu vou entrar agora no pular Para colocar o bendito do filtro Mas sempre que a gente entra no pular Para de gravar E eu fico bem brabinho com isso Então eu vou travar aqui E é Quer saber, gente? Eu vou é na fé Enfim, gente Eu falei que ia travar Travou mesmo Mas olha, eu coloquei esse filtro, tá? Se vocês quiserem que eu libere o filtro Me chamem da DM do meu UFC Ou me mandem aqui nos comentários Que eu vou dar um jeito Mas é melhor vocês me chamarem Ou é... Ai, buguei Me chamem na DM do meu UFC Ou comente aqui nos comentários Que eu pego um vídeo liberando filtros e afins Gente, o outro vídeo vai ser fazendo O Vine com o Capcute, tá bom? Eu prometo para vocês Bom, agora é a hora da escrita, né? Que eu só escrevo lá uma frase bem pequenininha Como vocês viram lá Escrevo lá, viu? Ou inspiração, inglês e afins Ou a gente pode usar o Fonto Ou o PixLab, né? Ai vai de vocês Mas eu prefiro usar o Fonto Porque eu acho mais fácil Mas vai de vocês, pô Ó, gente Eu tô usando essa fonte Vocês querem que eu libere o nome? Bom, essa fonte é bem simples E ela já tem, né? Não precisa baixar nada Ela tá aqui no... Depois de anos Enfim, eu não coloco nada Nem sombra Ah não, mito Eu venho aqui no Shadow Eu coloco aqui É... Doze Cinquenta e dois Aqui Sempre tudo o edit que eu escrevo Ai, tudo o edit que eu escrevo, gente Eu faço isso porque eu acho que fica melhor desse jeito E aí aqui Ou eu dou um destaque no branco Ou coloco um preto E aí fica assim E aí eu salvo, né? Enfim, resultado final É... Ficou assim A capa, gente Eu amei De coração Achei perfeito E ela é bem simplesinha Ai, meu Deus Só que eu sou Minha mãe tá achando filme Enfim Ela é bem simplesinha Mas eu amei de verdade E é isso, povo Agora que eu fui reparar Que tava com a marca do gravador Porque eu tirei print Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixe seu like Like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo Porque eu tô com ideias Super, super, super legais E deixa eu ver Se inscreva Deixa o like Compartilha o vídeo É isso, gente Um beijo E bye